Oi pessoal, Sara Aline aqui. O meu desafio de hoje vai ser o seguinte. Se eu pudesse dar um conselho pra cada um dos brothers do BB23, qual seria? Aline Whidley. Aline é uma pessoa incrível. Se eu pudesse dar um conselho pra ela hoje, é muito obrigada pela sua essência. Você é uma pessoa que se conecta com a gente de uma forma muito natural e humana. Amandinha. Amandinha, você é brilhante quando você fala sobre como você vê a humanidade, como você vê o mundo. E eu sou muito grata em ter te conhecido pessoalmente. Bruna Grifal. Bruna, não tem ninguém naquela casa que não saiba fazer boas relações como você, com o seu jeitinho de piadas. Então, muito obrigada por isso. Ricardo Alface. Facinho, a sua alma, o seu coração e quem você é e os seus sonhos é algo que dá pra ver esperança no mundo. Gente, muito obrigada. Tô muito num clima paz e amor. O jogo é jogo. Chega um momento quando a gente fala sobre conselhos aqui na vida real, a gente desafiar as pessoas e falar sobre as suas fraquezas já não é mais o nosso melhor e a nossa única maneira de se relacionar. Então, hoje, os meus conselhos foram sobre potências de pessoas que também erram, também sofrem, assim como eu, mas que também brilham e também são intensas. Muito obrigada. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!